Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Eu tenho essa má notícia pra vocês, rapaziada, que se você tiver de pica-mole e a mulher souber onde é que é o botão, ela consegue te deixar de pica-dura. Ah, com certeza, isso aí eu não duvido. Você também fica assim? Eu achava que não ficava, achava que não ficava, até eu olhar pra ele e falar... Eu não sei, mas será que o homem gosta mesmo de dar o cú? A pró-sa, né? Não sei, não sei, eu disse. Ah, é muito triste, eu não gosto de comer homem, não. Não, a gente não gosta também, mas eu acho que é a próstata mesmo. Eu gosto de ter comida. Hoje em dia tá difícil, né? Tá mais inversão do que... O que que tá acontecendo, imagina? O Leleca é a prova vida viva dos milagres que uma linguada no boteco faz. Mas o meu foi sem dedo, imagina com o dedo. Puta que pariu, sem dedo já tava... Sim, mas às vezes eu fico pensando, por que ele não contrata logo um travesti, né? Ele quer uma mulher com um pin de borracha. Porque não é bagunça, não se espira. Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá, moça, me deixa, me deixa ir etapa por etapa. Porque, às vezes, pelo que eu, o que eu entendo, eu acho, porque às vezes o cara não é gay, ele só gosta de me estimular, não. Muito obrigado, Chacha. Muito obrigado. Porque o cara não gosta da forma de um homem, da barba, de um homem, de um pênis. Mas ele gosta de uma brincadeira no boteco. É isso. De cabeludo já bastava o meu cu, já, entendeu? Não queria mais um macho cabeludo. Que tava bem cabeludo. Não bem. Médio cabeludo. Então aí a gente chega na teoria que todo mundo é bi, né? Eu tenho essa teoria que todo mundo é bi, você quer. Eu tenho uma galera que tem essa teoria e pode ser, pode ser. Sim, pode ser, Didi. Sim. E se meu outro lado eu ainda não vi, não descobri. Caralho. Ainda não aflorou. Não. Mas mostra a sua língua pro Didi agora. Dá uma olhada, Didi. Ó. É um linguão. Isso no boteco. Putz, isso aí é foda. Isso no boteco. Vai negar? Fala não. Não, não. A minha situação foi essa. A menina pediu, entendeu? Ela falou, posso? Eu falei, não precisa. Ela falou, eu quero. Então vai. Se divirta. Ai, caralho. Mas tá cabeludo. Ela, tudo bem. Ela que falou. Me dá um pente. Ela falou, ah, tá cabeludo. Eu falei, moço, eu não faço essas coisas. Tô preparado. Aí é me também. Você não depila? Você não depila? Ah, você depila? Você depila? Volga. Mas tem que depilar mesmo. Eu passo o VIT. Passo no corpo inteiro. Vai o rabo junto, o ovo. Tinha que fazer aqui a depilação a laser ainda. Ah, aí. Aí pra queimar os cabelos do cu é foda. Faz a laser. Amanhã eu vou lá. Fica lisinho as bolas. Ai, faz a laser. Bola lisa. Amanhã eu vou lá. Chupar o pau, assim, todo depiladinho a laser. Fica parecendo um macio. O Alf, né? O Alf. Você gosta? Do que, Didi? Da mamada? Gosto. Tu imagina? Se você tivesse que escolher entre chupar e ser chupada. Sinceramente. Ai, ai. É difícil escolher, hein? Mas acho que eu prefiro chupar. Sério? Cara, quase todas as mulheres falam isso. Estão generosas elas. Mas se o cara saber ali, eu prefiro que ele chupe. Se o cara tiver afim e quiser ficar ali. Porque não pode ser só dois minutinhos chupando. Quanto que é o tempo ideal de uma chupada? Na mulher? Na mulher demora. Dez minutos? É, tá bom, né? Pra começar, né, Didi? Vai chupar, a mulher demora. Você tem que chupar bem ela. Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer...